Nesse momento nós estamos como brasileiros, acima de tudo, querendo a competitividade do nosso país, querendo que o Brasil gere milhões de empregos todos os anos, para dar oportunidade a milhões de jovens todos os anos. E o melhor emprego é o emprego da indústria manufatureira, é o emprego de melhor salário, melhor ambiente, é onde está a tecnologia, a inovação, o desenvolvimento regional, enfim, interessa ao Brasil. E um evento desse tamanho que nós pretendemos organizar entre as centrais sindicais e o setor empresarial de São Paulo, em defesa da indústria nacional, em defesa do emprego dos trabalhadores aqui no Brasil e não na China. Nós estamos preocupados com a desindustrialização, vem caindo muito o déficit da balança comercial absurdo, vários setores da indústria já começam a demitir por causa disso, então nós precisamos enfrentar essa desindustrialização. movimento coordenado por importantes centrais sindicais, entidades, sindicatos, eu cito diversos dirigentes aqui presentes, diversos parlamentares, mas eu homenageio e agradeço a todos citando o Paulinho e o Paulo Skaff. E a Prefeitura de São Paulo atende o pedido dos organizadores dessa manifestação, atende no sentido de dar todas as condições necessárias da sua realização para que esse movimento possa ter visibilidade. A visibilidade desse movimento é importante para que a sociedade brasileira faça-se a compreender a situação que existe hoje, a desindustrialização que acontece no país hoje e as consequências para o país em relação à redução do número de empregos, em relação à dependência maior que temos em relação a outros países. Essa é, portanto, a radão do apoio da Prefeitura e o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento àqueles que estão à frente desse movimento.